O nosso hino para o Carnaval de 2017 já foi escolhido. E o samba vencedor é, com a palavra, a presidente Regina Sérgio Fernandes. O samba vencedor é, com a palavra, a presidente Regina Sérgio Fernandes. A história não está sofrendo, igual os três que vão sofrer, que não tem como eu dizer que não sofre. Só quero dizer uma coisa, em vez de feliz, de qualquer coisa, eu estou subindo pelo salveiro. E o samba vencedor é do Marcelo Motta. O samba vencedor é do Marcelo Motta. O samba vencedor é do Marcelo Motta. Cada fone que eu venho aqui, queima tudo é penal, felicidade Quero você com o meu reino do beijo, saciando o meu presenso Vem me agar, nos traços ao fundo de jogar Como entender, pra te encontrar, enlouquecer, vou me chamar Eu queijo isso amor, a morte é nossa O jeito que o mercado gosta, vou me perder, pra te encontrar, enlouquecer, vou me chamar Eu queijo isso amor, a morte é nossa O jeito que o mercado gosta, eu sinto, sinto que a alma me solita Visto, o paraíso, o paraíso, o pergamento Vem me agar, nos traços ao fundo de jogar Estou mostrando os leis, na hora, onde nós somos os dois Vem me agar, nos traços ao fundo de jogar Abre, nos traços ao fundo de jogar, o pergamento A gente vai dar, porra, onde nós somos os dois A gente vai ser a nossa liga, e a nossa missão Carambalizar a vida, e nem tem tal pra salvar Eu sou paixão que é tanto o mundo inteiro Só entendendo que ganha seu medo Só entendendo que ganha seu medo Eu vou invadir, eu vou invadir Eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar Grazer, oh, grazer, só praia da liberdade Prova a arte, na própria liberdade Eu vou mudar, pra na felicidade Esperando o gostoso, perdendo o beijo Saciando o meu desejo Eu podia dar, nos braços, não podia me jogar Vou me perder, pra te encontrar Enlouquecer, oh, grazer, oh Pra que a turma e o amor, a noite é moça Do jeito que o mercado mostra Vou me perder, pra te encontrar Enlouquecer, oh, grazer, oh Pra que a turma e o amor, a noite é moça Do jeito que o mercado mostra Eu sinto Se eu cumpriar, mas se eu cumpriar Cristo, oh, grazer, oh Com Paris, oh, grazer, oh, grazer Desconsalhar, oh, grazer É, 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 é É, 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 é Música A morte é nossa, não sei o que o pecado gosta, eu sinto, sinto, sinto. A morte é nossa, não sei o que o pecado gosta, eu sinto, sinto, sinto. A morte é nossa, não sei o que o pecado gosta, eu sinto, 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 sinto. A morte é nossa, não sei o que o pecado gosta, eu sinto, 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 sinto. A morte é nossa, não sei o que o pecado gosta, eu sinto, 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 sinto. A morte é nossa, não sei o que o pecado gosta, eu sinto, 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 sinto. A morte é nossa, não sei o que o pecado gosta, eu sinto, 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 sinto. A morte é nossa, não sei o que o pecado gosta, eu sinto, 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 sinto. A morte é nossa, não sei o que o pecado gosta, eu sinto, 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 sinto. Que o pecado gasta, eu sinto Se eu tomei a alma por glorificar Filho de Jesus, o marido O marido de Jesus, o milagreiro Esforçamento, estabelecido Os alunos, todos os alunos Os alunos, todos os alunos Os alunos, todos os alunos Toca perto pelo próprio rumo Para o presente antigo Tira a parede, a ligada do seu O guerreiro, que lhes é só de vida E o meu Deus, é nossa missão Para gravar a vida O que é feita pra salvar Essa paixão que eu sou o mundo inteiro Só entende quem é sorteio Só entende quem é sorteio Vou levantar em ilusões Na loucura da interna